A Advanced Cyclone Systems, ou ACS, é uma empresa dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de sistemas de ciclones otimizados. O principal objetivo é evitar o uso de filtros de mangas, os quais apresentam alguns custos e inconvenientes em muitos processos industriais. Esta tecnologia conta com várias patentes e três linhas distintas de produtos. Ciclones Hurricane, Recirculação Mecânica, Recirculação Eletrostática. Hurricanes são ciclones customizados para atender diferentes necessidades. Resultam de funções de otimização tais como Maximizar eficiência, Minimizar custo ou Minimizar o tamanho. Combinando técnicas de otimização numérica, alterando as oito dimensões independentes do ciclone, como o conhecimento em aglomeração de partículas, a ACS é capaz de conceber a geometria perfeita para cada caso. Para pós com tendência para aglomerar, como cinzas de biomassa ou carvão, a eficiência é maximizada, porque as partículas acabam grudando umas nas outras. De fato, o ciclone não conta com muitas partículas pequenas, mas com agrupamentos de partículas com dimensões maiores e mais fáceis de serem capturadas. A aglomeração aumenta com distribuições do tamanho de partículas mais amplas, longos tempos de residência no ciclone e elevadas concentrações de partículas na entrada. A aglomeração é maximizada com o novo ciclone Hurricane MK. As emissões chegam a ser de apenas 15% comparado com outros ciclones, com emissões abaixo dos 30 miligramas por normal metro cúbico. Em muitos processos industriais, a recirculação mecânica é utilizada para cumprir com limites de emissões baixos, sempre que os ciclones Hurricane não são suficientes. As partículas representadas pelos pontos verdes e violeta saem do equipamento e entram no recirculador, um ciclone reto, sem a parte cônica. Por forças centrífugas, as partículas movem-se para a zona periférica do recirculador e são separadas do gás principal, que flui através do eixo e sai do equipamento para a atmosfera. Através de um fluxo de gás altamente concentrado, gerado através de um ventilador ou Venturi, as partículas menores retornam ao ciclone Hurricane. A recirculação não garante apenas uma nova oportunidade para as partículas serem coletadas, mas promove também a aglomeração de partículas pequenas com partículas maiores, que entram diretamente do processo. O recirculador mecânico reduz as emissões em cerca de 50%, quando comparado com o sistema Hurricane, e é o separador mecânico mais eficiente no mercado. A recirculação eletrostática é utilizada para resolver problemas de separação mais exigentes, ou quando existe a presença de uma maior proporção de nanopartículas. Um feixe de alta voltagem DC é aplicado no centro do recirculador através de um eletrodo. As partículas ultrafinas são bombardeadas com íons, que as carregam negativamente, sendo atraídas para as paredes do recirculador e reintroduzidas no ciclone. Quando comparado com um precipitador eletrostático comum, esta tecnologia necessita de menos 70% a 90% de energia, não necessita de mecanismo de wrapping ou partes removíveis, e apresenta baixa sensitividade à resistividade elétrica das partículas. Um recirculador eletrostático pode operar a mais de 400 graus Celsius sem uma redução significativa de eficiência, e reduz as emissões do recirculador mecânico em torno de 50%, obtendo eficiências similares a filtros de mangas.